Chefe Léo, nossos ingredientes todos aqui na nossa bancada. Que peixe você está utilizando? Boa, Odelapa. A gente vai fazer para esse prato filé de tilapa. Opa! Vamos para os ingredientes do nosso prato. Anota aí. Para o nosso risoto de muqueca, vocês vão precisar de 200 gramas de arroz arbóreo, aproximadamente uma xícara e meia, meia cebola, um dentinho de alho, um filé de tilápia, limão siciliano para dar um toque final, queijo parmesão, queijo nicola, manteiga sem sal também. Para a nossa muqueca, uma cebola, um tomate, um pimentão amarelo, um pimentão vermelho e um pimentão verde. Além disso, um punhado de coentro, cebolinha a gosto, azeite de dendê e leite de coco. E azeite de oliva a gosto. A gente vai primeiro começar a base com o arroz arbóreo. Um pouquinho de manteiga. Para dar aquele toque especial. Aquele toquezinho especial. Um fiozinho... De azeite de oliva. Isso. E agora a gente vai deixar isso aqui. Vou dar uma derretida aqui. O arroz arbóreo agora... Já entra ele, né? Isso. Ok. E junto dele, a cebola. A cebola está na mão. Já vai cozinhando junto, né? Já vai cozinhando tudo junto. E o alho. Alho. Com a nossa boa e velha pastinha de alho, né? Vamos deixar... Que faz o sucesso do prato. Que faz o sucesso. Mexendo sempre agora. E vamos fritar bem esse arroz. E agora que ele já deu essa fritada, o vinho branco. Lembrando sempre que tem que ser vinho branco seco, tá pessoal? Se for o doce, vai deixar o seu risoto doce. Vai ser um arroz doce. Vai ser um arroz doce. Quanto aqui vai secando? Vou diminuir. Vamos começar o nosso molho de muqueca? Vamos. Liga essa. Pode ligar essa, por favor. Enquanto você vai fazendo aí, eu vou fazendo aqui. Ótimo. Fiozinho de azeite. Começar o outro processo já. Começar a nossa base da muqueca. Nosso azeite de dendê pode pôr junto aqui. E agora a gente entra com cebola, pimentão. Aqui estão os três pimentões ou dois? Os três pimentões. Três pimentões. Tomate e o coentro. Como que você quer que faça aqui? Dá-se uma mexida? Aqui pode dar uma mexida e deixa ele indo tomando o corpo desse formato mesmo. Segredinho do risoto, pessoal, pra vocês não errarem aí na sua casa. Sempre, sempre, sempre mexendo. Mexe bem ele, mexe por inteiro. Pra ele chegar no ponto al dente. Que é quando ele tá cozido, mas ele ainda tá firmezinho. Tá bom? Então vamos sempre mexendo. Ó como que tá, velhado. Bem cozidinho já. Bem cozidinho. Com aroma espetacular do coentro. Agora, toquezinho de leite de coco. Nossa! E agora a gente vai deixar isso aqui dar uma fervidinha. Depois que isso aqui ferver bem, o que a gente vai fazer? Vai jogar tudo no liquidificador pra fazer um creme. Nosso molho já tá pronto. Agora eu vou pegar todo ele, levar pro liquidificador e bater bem até ficar tudo homogêneo. A gente volta pra panela só pra manter ele quentinho. Olha que maravilha, Adelaide. Que cremosidade. E a gente vai entrar com a tilápia de um ladinho. E a gente vai pegar esse limão siciliano e vai dar uma tostada nele aqui do lado, ó. Deixando o sabor. Isso. Vamos partir pra finalizar o risoto também? Vamos lá. Pega aquele creme. Aqui. E coloca no risoto. Vamos agora colocar a manteiga, o parmesão e o nicola. Manteiguinha toda? Toda ela. Pouquinho de sal e pimenta e tá pronto o nosso risotinho. Pode entrar com o queijo. Vamos finalizar com salzinho e pimenta. Salzinho grosso, temperado. Acho que deu, hein? E tá pronto o nosso risoto. Tô desligando o fogo. Pode desligar esse aqui também e vamos partir pra finalização. E tá pronto. Nosso risoto de muqueca com filé de tilápia e limão siciliano brûlê, que é essa técnica que a gente dá queimadinha nele na frigideira. Pessoal, aproveitando esse último momento, queria agradecer a participação no programa, queria agradecer a Brasel. Queria falar pra vocês, acessem o site que tá aqui embaixo, acessem o site da Mostra Gastronômica, pra você pegar essa e todas as outras receitas que estão lá pra você fazer aí na sua casa. Foi um prazer poder compartilhar com vocês essa e outras todas as receitas que eu tenho certeza que você viu e vai fazer na sua casa. Obrigado pela tua participação. Eu fico muito obrigado, agradecido mesmo. Gente, amanhã a gente continua com mais receitas na Mostra pra vocês. Não percam. É tudo nesse padrão de qualidade. Com muito respeito ao telespectador. Obrigado, Chef Leão. Valeu, tamo junto. Tamo junto. Com certeza. Volta, vamos fazer mais comida. Tô dentro. Tô pronto pra experimentar. Já tô com a roupa de ir. Gente, muito obrigado pela participação de estar conosco. Não se esqueçam, entrem lá no site da Mostra, né? Eu tô querendo comer mais, gente. E participem, escolham aí os pratos que vocês queiram fazer. Um beijo nesse coração. Vambora. Vamos lá. Tchau, tchau, gente. Até mais.